Balmuzette é um estilo de música e dança instrumental francesa que se tornou popular em Paris na década de 1880. Amém. 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 Embora tenha começado com a gaita de folos como instrumento principal, esse instrumento foi substituído pelo acordeão no qual eram tocadas uma variedade de valsas polcas e outros estilos de dança. Amém. 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 Amém.